Fala galera, no dia de hoje vou mostrar pra vocês uma conquista bem rapidamente aqui Então aqui nessa parte do mapa, ó, quando você faz, né, aquela primeira missão lá, que eu já fiz o vídeo Vai ter essa parte aqui, ó, você vai vir pra cá, tá, vai ter uma parede aqui Você vai utilizar aqui a pena peculiar, que você pega no segundo dia Eu já fiz também outro vídeo, a oitava de Mauchiro, vou deixar o link aí na descrição aí do vídeo E aí chegando aqui nessa parte, ó, tem um puzzle aqui com as tochas, tá Você pode resolver olhando aqui pro teto, ó, tudo que tiver, as estrelinhas que tiver em preto, você vai ter que ligar elas Então basicamente você vai ter que ligar as tochas aqui, do jeito que eu fizer aqui essa ordem, beleza E aí dessa forma você vai ganhar aqui uma conquista e também um baúzinho, ó Bom galera, acabei de descobrir aqui que pra pegar conquista são três desses puzzles, tá Então a gente vai fazer os outros também agora, vamos lá Beleza, então o segundo puzzle de tochas vai estar bem aqui nessa sala, ó Né, vocês lembram dessa sala? A gente passou nessa sala no primeiro dia da missão principal Né, da altura muito exigente Vai tá aqui nessa parte, ó, vai ter que acender as tochas de novo Beleza, mais cinco gemas, vamos lá pro terceiro puzzle agora Claro, outra coisa importante pra lembrar, tá, tem outro pré-requisito, ó Você vai ter que ter feito já esse puzzle aqui, tá De você colocar aqui as gemas aqui Eu já fiz um vídeo explicando, né, onde que tá cada uma Então dá uma olhada lá naquele vídeo Basicamente você vai pegar aqui, ó, nessa sala, tá, utilizar a pena Peculiar Pra abrir aqui esses muros, né, que tem o formato lá do passarinho São três, ó, um aqui, né, outro aqui E o outro lá naquela sala de antes Nessa sala aqui, no caso Para esses três muros, tá, você vai ter que abrir esse muro aqui de baixo também, ó E aí você vai ganhar outra conquista também Que chama Conto de Duas Cidades, se eu não me engano, tá Então você já pega aí duas conquistas de uma vez aí Só fazendo isso Seria essa conquista aqui, ó O Conto de Duas Cidades Até mesmo a Ilha Tsurumi parece estar sendo construída em cima de ruínas antigas Bom, mas dito isso, então, vamos lá pro terceiro puzzle Que é um puzzle de tochas também Vai estar bem aqui, tá Você vai precisar usar a pena peculiar aqui Nessa estátua No caso, a resposta desse puzzle vai estar aqui nesse mural, ó Novamente, né, as estrelinhas que tiver preenchidas São as que você tem que acender a tocha Beleza? Bora lá E é isso, ó Pegamos a conquista agora Jogo de adivinhação E mais um baúzinho Bom, galera, mas então é isso, ó Lembrando que você pode também utilizar aqui a pena aqui, né Depois, ó Você abre aqui, ativa Vai abaixar a água Lá no fundo vai ter um desafio de tempo lá Matar uns bichos E é isso, galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não se esquece de deixar o like se você gostou Se inscreve aí embaixo pra não perder mais nenhum vídeo de Genshin Impact Vejo vocês no próximo vídeo, galera Valeu e fui!